De acordo com o deputado Moreto, que foi um dos 13 parlamentares que votou favorável a mensagem 50 do governo do Estado, não se trata de aumento salarial, mas sim de uma regularização dos servidores efetivos que, por ventura, venham ocupar cargos comissionados de chefia, gerentes, superintendentes, coordenadores e assessores. Ainda segundo o deputado, mesmo nesse período de pandemia, a justificativa pelo voto favorável tem dois pontos, colaborar da organização do Estado de Mato Grosso e valorizar o servidor efetivo. Olha, o Estado precisa sofrer inúmeras modificações, como desde o início do governo Mauro, tem sido feita inúmeras votações importantes para o desenvolvimento e progresso desse Estado. E esse projeto é um projeto oportuno para valorizar aquelas pessoas que são efetivos, porque não é aumento de salário que estão colocando, não houve aumento de salário, não há aumento de DGA, simplesmente esses projetos são para aquelas pessoas que sonharam em ser um funcionário efetivo do Estado de Mato Grosso, aqueles que estudaram, dedicaram o seu tempo para isso. Dessa forma, o governo hoje vai poder utilizar esse servidor público. Esse aumento é só para aqueles servidores públicos efetivo, que por aventura vierem assumir algum cargo no Estado. Então, de acordo com o seu salário, ele vai receber uma gratificação a mais para que ele preste mais um serviço ao Estado. Funcionário que estudou, efetivou, passou no concurso público, não tem nomeação política, não é apoiado por político nenhum, por sua eficiência, por sua competência, ele vai poder, então, ter uma remuneração a mais para poder prestar um serviço de relevância maior ao nosso Estado. Então, esse projeto tem essa finalidade. Não tem aumento de salário nenhum, não tem aumento de DGA, tem uma gratificação para aquele funcionário efetivo que, por aventura, vier assumir algum cargo no Estado de Mato Grosso. Agora, esse cargo, ele pode ser ofertado em que momento? Agora, durante essa pandemia, ou tem um prazo específico para que o governo possa contratar esse funcionário efetivo para algum cargo comissionado? Olha, o Estado está necessitando de urgência de mão de obra. Nós temos inúmeras secretarias, secretários necessitando desse trabalho. Mas, a gente teve o cuidado de votar essa função, o decreto do governo 424, que trata da pandemia. Esses benefícios só vão ser possíveis alcançados após a pandemia, após o fim do decreto 424, que trata do decreto de calamidade do Estado de Mato Grosso. Não tem nomeação agora, porque seria um ato inconstitucional. O governador só pode nomear após o final do decreto da pandemia. O senhor acredita que vai ser mantido os votos? Ou quem votou o contrário pode votar favorável? Nesse momento, como é que fica a votação? Qual que é o entendimento do senhor? O entendimento é só pelo meu voto. Eu vou continuar votando favorável, porque eu entendo que é uma economia grande para o Estado. Preciso até ver, Celso. Se nós fossem contratar o mesmo número de efetivos, com a gratificação, o Estado gastaria 25 milhões. Com o objetivo, com a oportunidade que nós estamos dando ao funcionário efetivo de carreira, que entrou pela porta da frente, sem ser puxado, sem ter apoio de político nenhum, pela sua eficiência, nesse momento ele vai ser reconhecido pelo Estado de Mato Grosso e vai poder ter, então, o seu valor. Com isso, o Estado, nomeando o mesmo número, deve economizar 12 milhões de reais. Essa lei, ela sendo aprovada, sancionada pelo governo, ela deverá ser executada pelos próximos governos? Ou o senhor acha que isso pode mudar nas próximas legislaturas, próximas gestões? Ó, toda lei que tem no Estado, existe o Executivo e existe a Assembleia Legislativa. Toda lei tem o Legislativo e tem o Executivo. Toda lei pode ser alterada a qualquer momento. Até mesmo nesse governo, se entender que a expectativa que nós temos, que o servidor efetivo possa produzir aquilo que todos os secretários esperam e nós esperamos, que essa lei possa ser alterada a qualquer momento. Por isso que existe a Casa de Lei e existe o Executivo. Quando entender que a lei não atende, se altera. O senhor falava que já tinha feito isso enquanto prefeito de Nova Lacerda. Deu certo por lá? Olha, eu votei nessa lei porque eu fiz isso no meu município. Lá, quando eu saí da prefeitura, saí eu e o meu vice-prefeito, quando terminou o meu mandato de oito anos. Lá o tesoureiro é efetivo, o contador é efetivo, o procurador é efetivo, o aplique é efetivo, o geobra é efetivo, a tributação é efetiva. Não tem mais cargo comissionado para negociar. É a nova política de aproveitar aqueles que estão efetivos no quadro, valorizar essas pessoas. Parar do apadrinhamento político de você colocar pessoas para pagar com cargo de confiança. É o objetivo do governador, com exemplo, que eu fiz no município muito pequeno, não a nível de Estado, mas é igual. Eu saí do município, saí eu e o vice-prefeito. Os demais funcionários são os mesmos da minha gestão que estão tocando no nosso município.